Deve tá muito bom aí, pra você ligar essa hora A sua cara não contigo, com o que cê tá falando agora Acho mais um amor comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei que ele fez o que cê tá me prometendo agora E ele tá ouvindo a voz, ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor, a gente tá Ele tá no vivo a voz, ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor, a gente tá Deve tá muito bom aí, pra você ligar essa hora A sua cara não contigo, com o que cê tá falando agora Amor comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei que ele fez o que cê tá me prometendo agora E ele tá no vivo a voz, ouvindo cê falar de nós E ele falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor, a gente tá E ele tá no vivo a voz, ouvindo cê falar de nós E ele falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor, a gente tá A gente tá no vivo a voz, ouvindo cê falar de nós E ele falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor Mas eu acho que ele foi moral E ele falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor E ele falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor Obrigado.